Ok, são 11h30, o vento baixou um pouco para 8.4, estava agora 15 nós, velejando bem, rumo certo, tá? 50 é direto para Búzios, tá? Estamos fazendo nesse momento, estou fazendo nesse momento 6.4, então um minuto, ele está me seguindo para corrigir curso, entrei um travésinho aqui. 5.6.4, 22 horas para chegar ao destino. Eu estou nesse exato momento passando uma laje de marambaia, que agora não dá para ver, mas teoricamente, então, eu estou bem aqui. Bem aqui, no meio. Vamos que vamos. Velejando gostoso agora. Fez um momento que estava bravo. 20 nós, 25 na cara, está barco totalmente adernado. Não está acertando o curso, eu vou ter que mudar as velas. É isso aí, faz parte de velejar, não tem jeito. Então, vamos lá.